Qual o caminho da felicidade? É muito simples ser feliz. Você só precisa ser feliz. O caminho da felicidade é ser feliz. Ser feliz é ser feliz com aquilo que eu tenho hoje. É ver abundância por ter um cobertor para dormir quando pessoas estão morrendo de frio. É ver abundância em ver a casa que eu tenho quando pessoas estão embaixo da ponte. E quando eu busco essas referências, olhando ao redor e me sinto plena e feliz com aquilo que eu tenho, eu faço coisas que eu me pergunto mais. Eu vou vibrar na felicidade. E percebam como é quântico o que ele fala? Se eu vivo na felicidade, eu estou emitindo felicidade. E o que eu tenho de volta? Felicidade. Como vibramos em ressonância com os nossos sonhos? Nós somos aparelhos receptores. Nós somos aparelhos receptores. E nós vamos assistir. Nós vamos assistir aquilo que eu sinto. Então eu quero sentir abundância. Eu quero assistir, viver na prosperidade e na abundância. O que eu faço? Sinto abundância. Então eu sinto abundância? Eu sinto, eu sou feliz, eu me sinto pleno com a casa que eu tenho. Andando de ônibus? Ou com o carro que eu tenho? Faz sentido? E eu estou realmente sentindo abundância. Se eu estou sentindo, eu estou emitindo uma frequência. E eu vou assistir. Porque eu liguei a frequência. Eu liguei e eu vou assistir. Se eu estou sentindo a escassez, o que eu vou assistir? Episódios que me façam sentir mais escassez nessa vida. Isso é entrar em ressonância com os meus sonhos. Nós precisamos sentir. Quem cria a realidade é o sentimento.